Careca tá onde hoje? Olha aí! É noite! Mas pela altura dos prédios, você já tem noção, né? Hoje a gente tá em Balneário Camboriú Hoje vai rolar a meia maratona de Balneário Camboriú E o Careca, claro, vai correr os 21K E a gente vai aproveitar pra mostrar pra vocês um pouquinho dessa emoção aí Um pouquinho do que é correr esses 21K lá no asfalto Mostrar pra vocês a plaquinha dos 21 Já pra vocês sentirem um pouquinho da emoção de como é que é E como vai ser A gente vai pegar toda essa avenida aqui Sentir do Itajaí, depois volta Olha aí! 21! Eita! Quando chegar aqui a gente já vai tá feliz Tá terminando mais uma etapa E vamos aproveitar que nós estamos aqui, né? Já pra entrevistar alguns corredores E um desses corredores já está chegando por aqui Acompanhado da sua devida esposa Corredora também Grande! Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, tudo certo? O que você tá fazendo nessa hora, 5 da manhã, com essa escuridão? Pois é, né? Vamos prestigiar aqui a nossa... Veia! Olha ali, ó Ó, o professor! Ó, o mestre ali, o mestre da área Que grande! Ó, ó, ó A cena tá escondida, né? O João Grande, João Tavela Beleza, velho? Tranquilinho? Isso aqui, né? Coisa linda! Já tava mostrando a placa dos 21 lá Pra galera sentir a emoção de como é que vai ser o parangolé hoje Que legal! E aí, e aí? O que você diz aí? Estratégia pra quem vai correr os 21? A primeira na vida, por exemplo Ah, a primeira, ele principalmente tem que ir num ritmo que a pessoa já se conheça, né? Os treinos, né? Principalmente os primeiros 5 km aí, 6 km Tem a subida ali, né? Tem a subida da rainha, então tem que se preservar ali no começo um pouco, né? Principalmente quem vai fazer a primeira vez E... E aí depois tem a descida e vai num... E controlando o ritmo, né? Porque tem que sobrar um pouco mais de energia pra esse final aqui E esse final aqui que é plano e é sensacional, né? Sensacional! Aí é a hora de fazer força, 5 km finais, né? Coisa linda! Galera, técnico do careca, João Tavela Então já sabe, arroba João Tavela Galera que quiser treinar com o João Brasil inteiro, né, João? Isso aí, Brasil inteiro Mundo inteiro! Brasil inteiro! Sucesso, meu velho! Valeu! Expectativa grande, vamos seguir as instruções do professor Treinou, treinou, bonitinho Treinamos, treinamos bonitinho Fizemos tudo conforme a planilha Isso aí, vamos ver! Coração, tum 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 Expectativa grande, tua ansiedade a mil Noite mais ou menos dormida Mais ou menos, não dorme, não dorme É isso aí, vamos ver o que vai dar Esperamos que seja uma boa prova pra nós aí Vai ser, vamos pegar a esposa aqui A esposa também participou desse momento Vamos virar aqui pra Luiz te pegar direitinho E aí, já correu 21? Já, já correu Umas três vezes já Agora ainda tenho que treinar de novo Começar de novo, treino Começar de novo Vai treinar! Vou! Ano que vem você tá aqui Não, eu pretendo correr de Pomerode Oba! Esse ano então! Esse ano em outubro Mas vamos ver, né? Maravilha! Dica pras meninas aí que quiserem correr um dia 21, qual é a dica? Ah, tem que treinar, né? Tem que treinar muito Mas é legal, né? É bom treinar Essa fase do treinamento é legal Essa é a graça da coisa, né? Muito bom! Valeu? Tá bom, beijo! Obrigado! Curitiba! Curitiba! Corre sempre aqui Aqui é a segunda vez Segunda? Segunda! Mas curte correr aqui pelo jeito Sai de lá pra vir aqui É bacana, né? É diferente, né? É diferente No nível do mar é tudo Não tem a subir, a sobe e desce Nossa, lá Sim! Mas você sabe que eu gosto de Curitiba, cara Curitiba é top demais E bom pra correr também É bom! Apesar do sobe e desce Mas é bom, é bom E aí, Kiko? Qual a expectativa aqui pra hoje? Ah, 1,45 Só pra 1,50 Vai longão de luxo, então Então longão Boa! Quase bem pouco 21, né? Ah, é? Mais o quê? Mais 10 Mais 10? Pô, Martão, tu é veloz Não, não sou tão Sou iniciante ainda Ah, é? Estamos com o Jurandir E aprendendo aí pra... Quanto tempo já de corrida? Desde quando comecei Estou dois anos com o Jurandir já Dois anos? Ah, não é tão iniciante assim, não Já dois anos já dá Comecei mais pra emagrecer, né? Tava com quase 100kg Agora eu tô com 69kg Você tá brincando? Deixa eu mostrar tu aqui, rapaz Olha aí, o homem Estamos aí Você tinha quase 100kg? Quase 100kg Era um outro homem, então? Era sedentário E como é que a corrida mudou tua vida assim? Por que a corrida? Pra emagrecer E daí pegou o bichinho da corrida E aí, estamos aí Que legal! Correndo faz 4 anos, né? Sem cirurgia? Sem nada Só segurando a comida E exercício E as planilhas certinhas, né? Do dia a dia, né? Com que ter foco Se não, não vai, né? Cara, esse é o Giovanni Olha que história louca 100kg e hoje você tá com quanto? 69kg 69kg Olha aí, quer baixar mais? Tá bom assim? Um pouquinho mais, né? Pra tentar chegar um dia E não subir 40kg, pelo menos com a idade, né? Vai chegar, velho Vai chegar Tranquilo Qual é o teu tempo nos 10kg hoje? Nos 10kg e 45kg Bom pra caramba Muito bom Parabéns, cara Valeu, obrigado Baita história Isso aí Sucesso pra ti Hoje Vai tranquilinho Vamos de boa, né? Por causa da subida aí, tem E vai dar tudo certo É, por exemplo Tem a subidora temida do pessoal Aquela subida ali Todo mundo gosta É da boa, é da boa Mas pra quem tá de Curitiba Tá tranquilo Tá tranquilo, né? Quem é de Curitiba Não tem choro E aí? E aí, seu careca, beleza? Beleza Como é que vai ser hoje? Hoje vamos tentar fazer um 1h40 aí Bom Ótimo o tempo Ótimo Tranquilinho Só na boa Isso aí Rodando É quase um o quê? Um logão de luxo Sim, sim Um logão de luxo O pessoal fala bastante desse Morro da Rainha aí, né? Já tinha? Já conhece? Nunca Primeira vez Primeira? Primeira vez que eu vou fazer esse Você vai ser apresentado pra ela Com categoria Vai gostar Vai ser bom Vai ser bom Correu aqui em Bonero alguma vez? Não, na primeira vez Também é o primeiro em Moranhário? Tudo primeira? Tudo primeira vez Yes Veio com a família também? Vim, vim Que legal Muito bom E esse apoio da família é show, né, cara? É verdade Muito legal A família ajuda bastante Ainda sempre presente nas provas comigo, né? Bora onde hoje? Jaraguá do Sul Jaraguá Coisa linda Jaraguá é maravilha É exemplo aí pra nossa região Sei Tem uma pista linda Treina onde lá em Jaraguá? Lá eu treino pela rua mesmo Tem um CTzinho de treinamento Que a gente tem lá do Grupo Romero E na pista de atletismo também A gente faz uns tiros lá Tem parque lá também Os parques bonitos Tem um parque mal Eu sempre falava do Romero Mas eu nunca vi o Romero de verdade Cadê o Romero? A senhora Romero E o senhor Romero ali Ah, é? Aquele é o Romero de verdade? Então vamos falar com o Romero de verdade Ah, ela é o Romero? Então você é o Romero Bom dia, tudo bom? E você é quem? O esposo da Romero Ah, tu é o esposo? Então, bom dia É Romero por tabela Tudo bem? Romero é sobrenome? Sobrenome Eu sou o sobrenome Tu nome é? Ana Paula Romero Ana Paula Romero, legal E tu é? Professor de Educação Física, imagina Sou profissional de Educação Física Ex-atleta de Atlantismo Por isso que a gente começou aí Com essa assessoria aí Eu fazia 400 metros com barreira Lá em Jaraguá também? Isso, Jaraguá Já fui campeã de Jogos Abertos Já participei do Trofé Brasil E aí estamos aí agora Ensinando a galera a correr aí Se apaixonar cada vez mais pela corrida E já faz um tempo, né? Que a assessoria existe aí Quantos anos? A gente na realidade está atuando há 5 anos O mercado aí das corridas de rua E a gente começou com triatlon também, né? A gente assessora triatlon também Legal E aí está crescendo Porque quantos alunos você já tem? A gente conta hoje a Romero com 80 alunos Mais ou menos Aqui tem poucos alunos de corrida e teatro De Jaraguá e de fora de Jaraguá De Jaraguá e de fora de Jaraguá A gente é Santa Catarina E começamos agora com São Paulo também Oba! Se Deus quiser a gente consegue ali expandir Com certeza, com certeza Até porque a corrida pegou, né? Um estilo de vida A galera está gostando, né? Cada vez mais a galera está aderindo, né? É um esporte Querido ou não Sou suspeita a falar Mas é um esporte maravilhoso, né? Onde você está Você consegue praticar Sem dúvida Sem dúvida E o marido corre também? Também Maratonista 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 Meio Iron já Opa! Opa! Aí sim Que legal Que legal No meio do caminho Mas estamos aí E é claro que ela que treina É isso Ela é Pega pesada contigo também, né? Pega, pega É? Quando deixa treinar Quando deixa treinar Parabéns Obrigada Para a pessoa que quiser treinar com a Romero Como é que faz? Então a gente O nosso contato do Instagram É romero.training Romero.training Isso Lá a gente tem todos Ali tem o telefone E-mail O pessoal pode estar em contato ali Que a gente já Começa a conversar Valeu! Sucesso! Sucesso! Valeu! Você corre faz tempo? Já Cinco anos Cinco Começou tarde, então? Comecei tarde Depois que eu parei de fumar Foram 33 anos Aí depois Quando eu consegui parar Daí comecei a correr Que vitória, hein, cara? Que vitória Porque dizem que não é fácil Parar de fumar Não, pra mim foi Extremamente difícil Foi bem complicado Isso foi uma coisa Cara, foi muito terrível Mas, né? Conseguiu Conseguiu Claro, gol danado Agora você tá E eu corro Com depressão Aí desse tratamento De depressão De cigarro Eu saí Sério, cara? Aí Nisso comecei a correr Com a minha irmã Hoje a minha irmã não corre mais E eu continuo correndo E foi tudo A corrida foi tudo Porque eu ficava angustiado Ficava triste Corria Ficava feliz Corria Ficava triste Corria Que legal Que legal Foi uma terapia tremenda Tremenda Glória a Deus Deus foi mostrando o caminho Perseverando Quase morria Pra correr essa praia toda E hoje eu corro Não fácil Eu tenho 57 anos Sim Não foi fácil correr esse tempo Mas Venceu Mas Venceu Que legal E a tua rotina hoje De treino Como é que funciona? Cara Todas Segundas Aí nas quintas Eu dou uma corrida treinada E no sábado de manhã Que eu faço um longão Todo sábado Eu corro 17, 18 Sábado de manhã Eu saio lá da igreja Corro até aqui no sul Volto pra lá de mim Então o Morro da Rainha Tu já conhece bem Morro da Rainha Mas mesmo assim Eu não consigo correr lá toda Ando mais rápido Ando rápido Mas não correndo Que legal Marcos Marcos Bola de neve Quando Deus entra na vida da gente Muda tudo também Muda tudo Tem que mudar Se não mudar É porque Deus não entrou Exatamente Exatamente Pela tua força de vontade Porque tem que ter força de vontade Tem Não é à toa Que a gente Larga o vício Tem que perseverar O melhor que eu posso Vai ser Quantas vezes já correu aqui? Dessa prova é duas vezes Duas vezes Porque no ano passado Eu comecei a correr o 21 E antes disso era só 5, 10 5, 10 Aí gostou dos 21 Aí ficou Aí agora correr 10 é pouco Salve Agora correr 10 é aperitivo Que legal Parabéns Marcos É isso aí cara Assim a gente vai vivendo Só vencer o cigarro Já foi uma vitória Meu senhor É uma vitória incrível E hoje eu sou inimigo do cigarro Não das pessoas Eu sou inimigo do cigarro Não das pessoas que fumam Sim, sim Eu sou de cigarro Eu sei a prisão que isso é A gente pensa Ah ele fuma Porque não Deixa um recado pra galera Que tá te vendo Então pra largar Tá com dificuldade O que faz? Tem que procurar Largar o cigarro Porque faz muito mal A minha vida mudou hoje Então meu Hoje tem recursos Tem Grátis até Nos postos de saúde O governo Dá um tratamento Persevera Já consegui gente Que conseguiu E é só querer Só buscar E tentando E tentando Até conseguir E consegue Com certeza Sem sombra de dúvida Que vai conseguir Em nome de Jesus Amém Boa prova Valeu Que legal Tá vendo Altas histórias Turma da Corrida Sempre nos surpreendendo Com histórias incríveis Cada vez mais Tu tá careca de correr Eu tô de cabelo branco Tanto fotografar Grande Tudo bom Beleza Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma E aqui é gostoso Isso aí Bacana Imagina que fotografar mais ainda Tem o visual Bacana Vai ficar por aqui Sim Vou fazer a chegada Hoje É tão Coisa linda Então vai pegar a emoção Da galera chorando Bacana Vibrando Isso aí Valeu Valeu Tudo bom Lisandra Bom dia Tudo certo Tu é da onde Lisandra Eu sou de Concórdia Oba Concórdia é show Menina É show E você vai pra pódio Hoje pelo jeito Não sei Vou fazer minha prova Vou correr Tentar correr bem Lisandra Já corre há quanto tempo Já corro há bastante Mais de 20 anos Mas meia Quatro estreando Você é de curta distância Então Faz provas mais rápidas Lisandra Cinco e dez É Faço prova de pista Oitocentos e mil e quinhentos Eu fiz bastante cinco Na rua Agora vou fazer uma Então conta os teus melhores tempos Aí No oitocentos eu tenho Dois e treze No mil e quinhentos Quatro e trinta e seis No cinco Dezoito e dez Dez Eu tô também entrando Faz pouco No dez E agora Vamos fazer a meia Vai fazer o vinte e um Mas eu acho Eu não sei Eu tô achando Que vai dar pódio Ai tomara Eu não sei Não é Vou fazer Eu querer fazer a minha prova Vou fazer uma prova Vou fazer um bom Focar nisso O resto é consequência E esse alongamento todo aí Você faz sempre? Sempre É a tua rotina Sim Isso pra que? Pra te relaxar Pra ativar a musculatura Pra tá bem Pra fazer Não sentir dor Não lesionar Tudo Tem todo um preparo Antes da Pró Grande Abração de paz É isso aí Pra mais uma meia Pra mais uma Pra uma Fizemos dez campos ontem E hoje é vinte e um Devagarinho sempre Dobrou Desafio completo Sim, sim Desafio completo Apresenta a galera aí Vamos lá Sou Sou A dona da casa A primeira dama A que manda A que manda Marquinho Marquinho Safanelli Sandra Sandra E aí o nosso Marcelo Brincic E a nossa avó Aê Coisa linda E aí Todo mundo feliz? Feliz Ninguém Ninguém tá estreando Só tô triste Por ter perdido O café da manhã Do hotel Mas depois dá tempo Depois dá tempo Eu também Coisa linda Marcelo também Só vinte e oito Só vinte e oito Pegou uma leve É isso aí Boa prova pra vocês Valeu, valeu, valeu 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 Qual é a expectativa pra hoje aí? Ó, é muito boa Porque eu tenho a intenção esse ano De completar vinte e quatro meses maratonas Vinte e quatro esse ano? Até o final do ano Uau Eu me lembro aos meus 60 anos Que menina ainda E essa vai ser a minha Décima primeira Esse ano Aqui? Essa aí? Sim Vai ficar faltando quatorze Não, minha décima Vai ficar faltando quatorze Vai ficar faltando treze Vai ficar faltando treze Você tá onde? Você tá onde? Eu sou de Goiânia Goiânia? Sim Aí você fica viajando o Brasil Atrás de meia, é isso? Esse ano eu tô fazendo isso Eu já Eu vim agora da Argentina Eu fiz duas lá na Argentina Fiz a meia de São Paulo Eu não faço Essa aqui domingo Eu vou fazer a meia de Brasília Domingo não, sexto Meia de Brasília Meia de Brasília Porque é perto de Goiânia É, é aniversário de Brasília Que legal, cara Sim, sim Quanto tempo já corres? Eu corro desde dois mil Tem vinte e três anos Comecei a fazer corridas As meias em dois mil e dez Fiz a de Lisboa Mas eu faço mesmo maratona de montanha Sou outra maratonista de montanha Aí comecei com as outras maratonas de montanha Em dois mil e quatro Aí as meias Como é uma corrida muito boa Para viajar E essa de Camboriú É muito famosa Eu vim Para estigiar e aproveitar E gostou já do visual? Já estou olhando por aí? Muito bem Nunca tinha vindo aqui Eu já tinha ido a Florianópolis Inclusive vou fazer a meia de Florianópolis Também é o mês que vem Oba! Gostou de o Camboriú? Sim, eu cheguei ontem, né? E já aproveitei para passear um pouquinho Aqui é muito bom A orla é muito limpinha Gostei bastante Excelente E quando que a corrida entrou na tua vida E por que ela entrou na tua vida? Eu acho que posso ter muita atividade física E aí nós temos Você fazia o que? Você trabalha com o que? Eu trabalhava Eu sou aposentada Eu era profissional da área de Direito Funcionária Pública Aí meu marido sempre gostava muito de musculação Eu comecei a ir com ele na academia Ele não gostava de correr Aí eu comecei a correr na esteira E depois passei para a rua E não parei mais E hoje já são mais de 20 anos Vou completar Fez marapona também? Fiz a de Londres Mas eu não gostei muito Porque na verdade eu gosto mais das corridas de montanhas Que são mais bonitas Mais desafiantes O que que você já fez na montanha? Já corri muito na Argentina Corro muito na Europa Já fiz 160 quilômetros na Argentina E já fiz várias de 100 Fiz 29 Vou fazer mais voo para completar 30 até o final do ano Qual foi a mais cascuda assim que você fez? A mais longa foi essa na Argentina La Mission em Angostura 160 quilômetros para fazer em 3 dias 160 quilômetros em 3 dias? 3 dias Você fez bem? Eu cheguei em segundo lugar Porque o primeiro lugar chegou muito na minha frente Mas eu consegui chegar em segundo lugar Na minha faixa etária Eu achei que eu fui bem Foi ótimo Mas eu passei muito perrengue Eu já tive que beber água de bromélia uma vez Uma corrida em São Paulo Porque eu fiquei sem água Já fiquei com medo de morrer de hipotermia na Suécia Então assim Isso aí realmente é uma aventura Para quem gosta O contato com a natureza Assim é uma coisa linda Você tem aqui Você vai ter também esse contato Com esse marazãozinho aí É porque é na Orla, né? Sim, sim Muito legal Muito legal mesmo Parabéns Obrigada Olha que história incrível, Linha Você está de parabéns com essa tua persistência Oi Vai correr até quando? Você está com 60? Vai, vamos indo Enquanto eu der Meu ortopedista eu não estou muito satisfeito não Porque eu tenho desgaste nos joelhos e tal Mas... Sério? Não, mas é E mesmo com desgaste tu vai? Pô, porque por enquanto eu não tenho dor Não tenho nada Em último caso não posso colocar prótese Sim Não atrapalha correr não Já perguntei para ele Pois é E aí, como é que é teu tempo nas meias? Não, eu sou corredora lenta Porque o melhor tempo que eu já fiz na minha vida Foi uma hora e 56 Agora eu estou gastando duas horas e quinta Mais ou menos Minha expectativa é essa Porque também fiz uma quarta-feira, né? Sim E aí hoje estou com a perna já meio doendo Então eu espero fazer em duas horas e quinze Duas horas e vinte E está ótimo também Está, para a minha faixa etária era ruim Está excelente Sucesso para você Obrigada Obrigada A próxima e em todas as outras A meia se somou Quantas meias já? Você falou Estão faltando Vai ficar faltando treze agora Então são vinte Vamos ver como é que é Para inteirar sessenta É quarenta e sete, né? Quarenta e sete Vou completar quarenta e sete meses hoje Desde que eu comecei em dois mil e dez Parabéns Eu conto desde que eu comecei É isso aí Preparado para mais uma? Preparado Preparado, Rui Treinamos lá com madrugadeiro Domingo Sempre Vida de semana também Sempre Hoje tem um morrinho, né Rui? Hoje é praticamente um longão de luxo Mas como o teu vídeo que eu vi Vamos aproveitar Vamos Temos que desfrutar a paisagem O momento Agradecer a Deus Sempre Estar aqui com o Saí E também Pedir para os que não puderam vir também, né? Que na próxima estaremos todos juntos Isso Se apresenta aí para a galera que não te conhece Quanto tempo você corre Como é que é? Eu corro desde dois mil e dezoito Eu sou um Márcio Dos madrugadeiros Tem quarenta e seis anos Não tenho uma história triste para contar Toda não tem alguma situação que veio para a corrida, né? Eu vim mais para a questão de saúde mesmo, né? Que era bem sedentário E a gente ama o que faz Mesmo a gente, estamos chamando nós de louco Domingo, seis da manhã Faça chuva ou faça sol É qualidade de vida E a gente tenta sempre puxar mais um Sempre Puxou vários já? Já, já, já Puxei um outro Um desiste pelo caminho, volta Faz parte, né? Muito bom, muito bom Vai correr Por muito tempo ainda 21 hoje Enquanto Deus permitir E a saúde também E depois dessa Qual que é a próxima? A próxima é Floripa, né? Oba! E tem uma Em agosto? É E tem a de Crissima Que eu vou correr a primeira vez em setembro Que é a maratona também Oba! Maratona Aí sim A primeira esse ano? Vai ser a primeira Vai ser a primeira Primeira da vida Porque eu só corro Eu gosto de correr 21, né? Sim Mas aí a gente tem que se desafiar Às vezes na vida E aí eu vou Vamos pro 42 Junto com o Robertinho E outros colegas madrugadeiros Obrigado, Luiz Sucesso, meu velho Parabéns pros teus vídeos aí Pô, tamo junto Depois você se assiste lá Tá bom Valeu De ladinha E volta acelerando De ladinha e volta acelerando Um, dois, troca Um, dois, troca Um, dois, troca Na volta, atropela Na volta, atropela O cara que ensina essa galera Sou, sou, graças a Deus Se apresenta então Meu nome é Ramon Sou treinador da Muvon Lá de Floripa No bairro Campeche A gente tá nessa estrada aí Da corrida já tem 15 anos já E a gente tem em torno de 200 alunos Oba É, misturando corrida com Corrida com musculação Legal E estamos aí Vamos gravar essa prova aí De balneário, né Já correu aqui? Já, já Primeira meia foi aqui Oba Faz tempo isso? Faz 11 anos Primeira meia aqui Não acelerou, Sandra Ó, ó Grava lá Não acelerou Não tá Não tá Tá bom Não tá rolando Galera, vai pra cima de neve Vamos lá Faz uma volta só Faz uma volta só Faz uma volta de neve Faz uma volta, vai Vai pra cima de neve Vai pra cima de neve Vai pra cima de neve Dos seus alunos aí Quem que tá estreando hoje? Muita gente estreando? Estreando só uma Só a Camila Dael de Chijucas Tá ali com o pai O marido e a mãe Vamos acompanhar eles Ela O que que você passou Com seus alunos hoje aqui? O que que eles tem que fazer aí hoje? A prova eu dividi Em três partes, né A primeira parte Até o morro da rainha Aí tentar imprimir um pouco O ritmo um pouco mais forte Pra desgarrar Do grande público, né Pra não atrapalhar No resto da prova Aí da rainha Até o retorno da rainha Da praia brava, né Dosar um pouco o ritmo Tentar encaixar o ritmo Mais confortável E no final Quando pegar a Avenida Atlântica De novo soltar o que tem pra Deixar tudo na prova Valeu? Parabéns Valeu Que parquinha grande Grande Como é que você tá? A gente ainda tava assistindo Uns vídeos teus ali Das dicas de Dez dicas Que você deu aqui Muito bom Você pôr Vamos encontrar o Garengue E o feijão Feijão Tá sendo lá Do lado ali Pessoal, como sempre Em cima do feijão Mais uma meia Vamos lá Mais uma meia Ó o Júnior chegou aí Também Aê Júnior Chega aí Júnior Chega aí Grande Júnior É meu irmão Família do esporte É Pode crer Mais uma meia De Balneário Camboriú É sempre boa Sempre ótima Sempre Vai ser bonito de ver Sabe o que eu espero assim Que a gente assim Vem que velho Daqui uns 50 anos A gente tem aqui assim Ah Tudo de meta De meta Eu vou tentar o desafio Dos 5 anos Vai ser assim Vai ser Vai ser assim mesmo Valeu Mais uma Boa prova pra ti Meu querido Valeu Prazer Sucesso pra ti também Meu querido Grande Júnior É isso aí Vamo nessa Vamo nessa É sempre uma festa Né Encontrar essa galera Da corrida Top demais Coisa linda CLP na 21 É Vai ser bom demais Vai ser bom demais Preparadíssima Preparadíssima Mais uma Mais uma Ou é a primeira É a segunda Segunda Isso Então já treinou Bem preparada CLP Já aquecemos Isso E agora Vai pra cima Só ir pra cima agora Coisa linda Parabéns E aí E aí E aí Bora Esse batom e tudo Esse batom não sai Na corrida Não É pra combinar Look rosa Pra combinar Essa mulherada capricha E aí Qual é a expectativa Pra a prova Então Vamos curtir Curtir Boa Quero fazer em duas horas Mas vamos curtir a prova também Gosto pra fazer em menos Tomara Tomara Anopa Anopa E é isso aí Paulinho E careca Só alegria Só alegria Isso aí meu velho E aí E aí Rui Vamos nessa Vamos nessa Hoje a gente só descansando as perninhas de ontem Só curtir o maridão As amigas Bem de boa Como é que foi ontem? Cinco? Dez Dez E aí? Boa Deu segundo na categoria Um segundo Parabéns Foi bem boa Bem boa É uma prova forte A gente sabe Sempre Mas tava bem bom Por ser na areia Tava bem tranquilo A gente treina né Então Aí fica fácil né Fica mais fácil né Muito bom Muito bom É isso aí Agora torcer pros outros Você também vai né Bora lá então Vamos juntos E aí? E aí? E aí? Pai Olívio Pai Olívio Pai Olívio E aí meu velho Beleza? Mais um né 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 Mais pra quanto? Mais um em 30? Mais um em 30? Vamos ver Vamos ver Vamos ver A rainha é uma surpresa É uma caixa de surpresa Abaixo em 30 Abaixo em 30 Abaixo em 30? Vamos ver Vamos ver Cuisa boa cara Sétima Sétima meia Sétima Sétima Vai fácil Vai fácil Boa prova Capricha Obrigado Rui Filhão da torcida Bora Bora Vai ser boa demais Deixa aquele recado Pra galera que quiser treinar com a LP Como é que faz? Cara Que coisa linda isso aqui cara E a LP É a inovação do Jair Vila Não é? Entendeu? É Tá com tudo Deixa o arroba lá Como é que é? Arroba 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 é LP O Anny Sensoria em corrida Lá no Instagram Só segue a gente lá Chama a gente no direct E bora treinar com a LP Fechou Bora vivenciar aqui a corrida Traz de melhor pra gente Essa ligue aí Que muito bom Sempre Bora Bora Vamos lá Tamo junto Boa prova Valeu Valeu O que que o Careca vai fazer? Agora a gente vai procurar O guarda-volumes Que a gente precisa guardar as coisas E vazar né Porque afinal de contas Depois Mais conversa com os corredores No fechamento da prova Beleza? Então agora o Careca vai se preparar E depois A gente conversa No final da prova Música Música